Olá meus amados, salve Maria Santíssima e valei no São José. Hoje é dia 5 de novembro e com carinho, com alegria, nós estamos aqui juntos para a partilha da Palavra do Senhor no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor. Hoje nós seguimos com a Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 9. Hoje vamos terminar este capítulo com os versículos do 25 ao 28. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Do contrário, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, Quando é certo que apareceu uma só vez ao final dos tempos para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja, a primeira vez que Jesus veio para a terra, ele veio para nos salvar de todos os pecados, e ali foi o fim de um tempo, e o começo de um outro tempo, o tempo com Jesus. Assim também vai acontecer no fim dos tempos, que não será o fim do mundo, não é o fim do mundo porque a terra não vai explodir, vai acabar tudo, mas é o fim dos tempos. Jesus voltará uma segunda vez, Jesus voltará uma segunda vez, e quando ele voltar agora nessa segunda vinda, não será para nos salvar dos nossos pecados, porque isso ele já fez uma vez. Ele voltará para trazer salvação àqueles que o esperam. Que eu e você possamos estar vigiando, vigilantes, como Jesus nos pediu. Permaneçam vigilantes, orai e vigiai. Esperem a volta de Jesus. Então, nós estamos vivendo essa espera, dessa volta de Jesus. Que nós possamos, né, estar ali atentos, vigilantes, quando Jesus chegar, que ele nos encontre acordados, esperando por ele. Ou seja, nos preparando para essa vinda. Pode ser que seja logo, pode ser que demore. Somente Deus sabe o dia e a hora. Mas que, se for hoje, que eu e você estejamos atentos, acordados, despertos, aguardando esta vinda de Jesus. Vamos terminar fazendo uma oração. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado porque o Senhor nos avisa. Obrigado porque o Senhor nos manda sinais, mensagens, para que nós estejamos preparados, esperando a segunda vinda de Jesus. Ele virá e que, se Deus quiser, se ele vier no nosso tempo, que ele nos encontre de pé, esperando por ele. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.